Ó, gente, a gente ia comprar esse aqui, ó, pra fazer marmita. Gente, vamos testar esse amaciante aqui, a gente nunca usou. Vamos levar um desse aqui, ó, pra colocar sabão em pó. Então, já chegamos em casa, coloquei tudo aqui em cima da mesa pra conseguir mostrar pra vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Manu, e no vídeo de hoje eu vou levar vocês junto comigo pra fazer a nossa compra do mês. Então, pra quem não sabe, eu tenho 19 anos, sou casada, e hoje a gente vai fazer a nossa segunda compra do mês. Caso você não tenha visto o vídeo da primeira compra do mês, vou deixar o link aqui nos cards e na descrição, tá bom, pra você ver depois. E o vídeo tá muito legal, gente, então depois de você assistir esse vídeo aqui, corre lá pra assistir o outro, tá bom? E hoje a gente vai ter que fazer compra do mês, gente, porque tá faltando literalmente tudo em casa. Então, eu vou levar vocês junto comigo, vou mostrar a gente fazendo as compras, vou mostrar as compras aqui em casa, e vou mostrar organizando tudo também. E lembrando, pra quem viu o meu primeiro vídeo, né, sabe que a gente faz compras em mercados diferentes. A gente faz a compra do grosso, assim, no atacadão, e a compra de carnes e frutas a gente faz em outros lugares, tá bom? Então, a gente vai fazer todas as compras, e depois eu mostro o valor total de tudo pra vocês. Então é isso, gente, espero muito que vocês gostem. E não esquece, gente, de deixar o seu like aqui embaixo pra me ajudar, tá bom? Assim o vídeo é entregue pra mais pessoas. Também não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no meu canal, pra você não perder mais nenhum conteúdo meu por aqui. E também me siga lá no Instagram, Manu Pedrini, que todos os dias eu apareço por lá pra mostrar a minha rotina pra vocês. Então é isso, gente, chega de enrolação, e bora pro vídeo. Fiz uma lista aqui, ó, de compras. Só mais pra me guiar, sabe, pra não esquecer de comprar nada. Mas provavelmente a gente vai pegar mais do que isso, tá bom? Mais ou menos pra gente não se perder. Gente, a gente tá aqui, a gente já pegou aqui, ó, umas coisinhas. A gente pegou bebida, né? E a gente não vai pegar coisa de dieta básica, tipo arroz, beijão, essas coisas, porque ele ganha da empresa, né? Sim. Daí a gente não vai pegar. Esse aqui? Esse aqui? Tá bom. Pode ser. Ó, gente, a gente ia comprar esse aqui, ó, pra fazer marmitas, só que esse aqui é muito grande. A gente precisa do menorzinho. Daí a gente vai ter que comprar em outro lugar. Porque eu vou fazer marmita, né? Vou gravar pra vocês também, fazendo marmitas pra semana. Só que daí só tem esses redondos aqui, ó. Daí não adianta, tem que ser do quadrado, assim, ó. Só que bem menor, esse aqui é muito grande. A gente vai comprar em outro lugar. Daí podem ficar tranquilos que eu vou mostrar pra vocês fazendo as marmitas pra semana, tá bom? Ó, gente, por enquanto temos isso aqui no carrinho. Estamos levando dois guardanapos pra ver qual que é o melhor, porque os preços são diferentes, né? Estamos levando dois com a toalha. Estamos precisando. E agora vamos seguir. Dois ou três? Dois? Dois. 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 Gente, ó, tá aí uma coisa que a gente precisa. Papel higiênico. Que a Manu e a Zoe usam bastante. Gente, não tem nada lá em casa. Nada, nada. Ó, logo, logo. Vai bea prauda, né? Ainda não, né? Gente, tô orgulhosa com o nosso carrinho. Olha só que organizado. Ó, tem uns refri aqui, né, ó. Mas olha quem que toma o refri, ó. Lá, ó. Ele mais pegou o refri pra quando for visita lá em casa, sabe? Daí a gente tá aqui mais na parte de limpeza e produto de higiene. Ó, gente, vamos testar esse amaciante aqui. A gente nunca usou, mas vamos testar. Se vocês tiverem alguma dica de amaciante gostoso, gente, bem cheirosinho, coloca aí nos comentários, tá bom? Então vamos testar esse aqui da Downy. Ó, gente, pra vocês terem noção, também não tinha nem detergente em casa. Agora vamos pegar aqui o detergente. Vamos levar um desse aqui, ó, pra colocar sabão em pó. A gente ia levar um pra Zoe também pra colocar a ração dela. Só que olha aqui. Gente, quando a gente fecha, ó, ele abre sozinho. Agora ele não vai abrir só porque eu falei. É, ó, vamos ver. Ó, eles abrem sozinho. Aí a gente... O outro abriu agora. É, daí a gente vai levar só um. Porque eles tão abrindo tudo sozinho. Ó, gente, a minha lista tá assim, ó. Parte de higiene e lavanderia já foi quase tudo. Agora a gente vai começar a parte de comidas, né? Faltou só essa pastilha aqui, ó. Que o Queiroz foi lá ver pra pegar pra gente, que a gente esqueceu. Daí, ó, o carrinho tá assim, ó. Daí a gente pegou aquele ali pra colocar a raçãozinha da Zoe, né? Mas quando a gente chega em casa, eu mostro tudo pra vocês. A primeira vez eu não consegui gravar pra vocês, né? As compras em cima da mesa pra mostrar tudo. Mas essa vez eu vou colocar tudo em cima da mesa pra mostrar tudo que a gente comprou. Então fiquem até o final pra ver todas as nossas compras, tá bom? Olha a dificuldade. Ó, gente, eu vim aqui nessa parte dos tomates aqui, ó. Essa aqui é uma dica que a minha mãe deu. Já apareceu, Ana? Pode ser. Ó, encontramos a minha mãe aqui, que tá fazendo compra também. E ela deu a dica, ó, de comprar esses tomates pelados aqui, ó. Tem a opção dele inteiro e dele em cubo. Daí é bom ter em casa pra quando, tipo, se for fazer um molho, né? E perceber que não tem tomate em casa, a gente só pega nesse aqui e coloca no molho, pra fazer o molho. Então eu vou levar esse aqui, ó. Vou levar esse tomate pelado em cubo, que daí é mais fácil já, mais prático. Ó, gente, agora é a melhor parte, a hora do chocolate. Vou levar quantos? Os dois? Ah, vamos levar esse aqui, ó. Você pode pegar aqui desse? Sim. Quero esse aqui, ó. Muito negro? Sim. Vamos ver esse então, ó. É, vamos ver esse. Diamante negro com rato. Cara de alegria. A gente vai testar essa polpa aqui, ó. A gente vai comprar a polpa. A gente nunca comprou assim, gente. A gente nunca comeu. Ó, a gente pega de abacaxi, de morango e de cupuaçu que o que era o asquerque. Da minha perna. É, daí a gente vai testar. Daí eu falo pra vocês que é bom. Estamos quase finalizando. A gente tá pegando aqui a parte dos frios, ó. Agora a gente tá quase finalizando. Vendo as contas aqui, ó, vendo as coisas. Falta bastante coisa aqui, ó. Mostra aqui, ó, verdura, essas coisas. A gente vai comprar tudo amanhã. Vou mostrar pra vocês também. Carnes também tá faltando. Mas, ó, tem bastante coisa aqui. Daí isso tudo aqui eu vou mostrar pra vocês hoje, organizar. Daí o resto que a gente for mostrar, comprar amanhã, também mostra pra vocês, tá bom? Ó, gente. Então finalizamos as compras aqui. E agora estamos indo. Agora vou mostrar tudo pra vocês lá em casa. Então já chegamos em casa. Coloquei tudo aqui em cima da mesa pra conseguir mostrar pra vocês. Então, ó, gente. Vou começar mostrando por aqui pra vocês, tá bom? Então a gente comprou esse pão aqui. Pão de forma, né? Provavelmente durante o mês a gente compra mais. Compramos duas caixinhas de leite, porque a gente não consome muito leite aqui. Esse iogurte aqui. Daí aqui tem alguns sucos. Esse aqui é suco de uva. Suco de laranja, tipo de galão, assim. E esse menorzinho aqui. A gente comprou esses dois aqui iguais, né? Porque a gente toma bastante suco realmente aqui. Então a gente comprou dois. E uma Sprite. Aqui é mais a parte de frios, né? A gente vai comprar carne ainda no açougue amanhã, que eu vou mostrar pra vocês. Mas aqui a gente comprou algumas coisinhas. Mas o resto a gente vai comprar amanhã. Aqui embaixo tem batata frita. Esse aqui eu comprei pra testar. É brócolis congelado. Nunca comprei. Vou ver se vai ser bom. Aqui é filé de tilápia. A gente nunca comprou peixe. Vamos testar também. E esse aqui é posta de tilápia. Aqui tem pão de queijo. A gente vai testar essa marca. A gente nunca comprou dessa marca. Também compramos esse aqui pra testar. Ó, polpa de abacaxi com hortelã. De cupuaçu. E de morango. A gente compra bastante coisa pra testar realmente, né? Pra ver se é bom. Compramos também esse catupiry aqui pra fazer com tapioca, né? A gente gosta muito de comer tapioca com carne moída. Então a gente gosta de colocar na carne moída. Também compramos polenta, né? Polenta em palito pra fazer na airfryer. Queijo. Esse aqui eu comprei aveia em flocos. Que é tanto pra comer com iogurte. E quanto pra fazer panqueca de banana. Essas coisas. Então eu gosto bastante de aveia em flocos. Aqui é mais a parte de besteirinha, né? Comprei algumas dessas bolachas aqui que são bem gostosas. E também comprei um cookies. Daí também comprei o Nescau, que aqui tava acabando. Comprei essa granola aqui também pra experimentar. Nunca comi dela. Daí peguei três leite condensado. E cinco creme de leite. Peguei bastante creme de leite. Porque eu gosto muito de fazer macarrão com molho, né? Doces. Daí a gente comprou quatro barrinhas de chocolate, né? Pra durar o mês inteiro. Compramos de diamante negro. Com laca. Chote. Diamante negro normal. E mais um chote. Também comprei esse extrato de tomate elefante aqui. Que o nosso tá acabando. Como eu falei pra vocês, também peguei esse aqui, ó. Pra testar. Tomate pelado em cubos, né? Pra fazer molho. Esse aqui também é umas besteirinhas, ó. Aquelas torradinhas, né? A gente comprou. Esse ketchup aqui também. O nosso tava acabando. Esse ketchup aqui é muito bom. O que a gente comprou era o tradicional. Mas agora a gente pegou esse aqui, ó. Picante. Do lado tem um fardinho de Coca-Cola. Que é pra... O Queiroz comprou pra quando vir visita. Essas coisas, né? A gente não costuma consumir muito. A gente consome mais os sucos, né? Esse refri lá, Sprite e os refri. É mais pra quando vir visita, sim, né? O Queiroz que às vezes gosta de tomar às vezes. Mas eu não tomo. Eu tomo mais suco e água. Daí também compramos um rolo de papel higiênico, né? Um fardinho de rolo de papel higiênico. Dois de papel toalha, porque aqui a gente usa bastante. E dois de guarnanapo. Porque a gente viu que usa bastante isso aqui, gente. Então a gente já comprou dois pra não faltar. Daí a gente comprou esse aqui, ó. Pra colocar a ração da Zoe. Né? Acho que ela deve estar por aqui. Não sei. Se ela aparecer eu mostro pra vocês. Pra colocar a raçãozinha dela. Porque fica fedendo, né? No armário. Então a gente vai colocar aqui dentro. Porque ele tem tipo um dosador aqui, ó. Daí vem um pouquinho de ração. Ó, aqui na imagem ele mostra, né? Daí eu vou colocar aqui com vocês também a ração dela. Compramos três pastas de dente. Sabonete íntimo. Desodorante do Queiroz. Absorvente. Pegamos também quatro sabonete. Esse é o mais suciante que a gente também pegou pra testar. A gente nunca usou o Downy. Cinco detergentes. Que a gente tava sem nenhum detergente aqui. Acabou tudo realmente. Pegamos esse aqui também, ó. Na verdade eu queria comprar aquele pato, sabe? Da marca pato. Só que não tinha. Então a gente pegou esse aqui também pra testar. Gota limpa. Nunca ouvi falar dessa marca. Também peguei uma dessa luvinha aqui, ó. Que a minha eu comprei na primeira compra. Só que ela acabou furando por causa da minha unha, né? Vocês podem ver que a minha unha tá bem feinha, assim. Eu tava com alongamento. Mas eu vou tirar, né? Então agora eu comprei uma que ela não vai furar. Porque eu vou tá com a unha curta. Comprei dessa aqui. Pra lavar o banheiro, né? E a gente também comprou esse vênish aqui, gente, ó. Pra limpar a roupa branca, né? Ah, e também a gente comprou aqui, ó. Uma bandejinha de ovos. Então é isso, gente. Essa foi a nossa compra lá na Tacadão. Tá bom? Lembrando que no final do vídeo eu vou falar pra vocês o valor total. Só vou esperar a gente fazer as compras da manhã, né? De frutas, carnes. Daí eu já falo tudo no final do vídeo. E agora eu vou organizar tudo com vocês. Primeiro eu vou organizar essa parte aqui de frios, né? Porque tem que ir logo pra geladeira e pro freezer. E depois eu organizo o resto. Gente, acabei não conseguindo mostrar muito pra vocês o freezer aqui, ó. Mas, ó, eu coloquei aqui. Ó, as batatas, o pão de queijo. Aqui dentro tá os peixes. Ela nem dá pra mostrar que tem muita coisa. Aqui tá o brócolis. E aqui eu coloquei as polentas. E, gente, o nosso freezer ele tava descongelando. A gente não tinha percebido. Por isso eu tive que arrumar bem rapidinho mesmo o freezer. Ó, gente. Então os produtos de limpeza eu organizei aqui, ó. A gente tem uns armários meio pequenos aqui na lavanderia. Então fica meio que tudo meio que amontoado, né? Mas, ó, aqui em cima ficaram esses produtinhos aqui. E aqui embaixo, ó, eu coloquei os detergentes, né? Deixei mais ou menos organizado. Coloquei aqui a luvinha que a gente comprou. O Downy eu coloquei ali atrás, ó. Porque antes da gente usar ele, a gente vai ter que acabar com esse aqui que a gente tem, ó. Como esse aqui já tava acabando, então a gente já comprou o Downy. Daí quando acabar, ele vem aqui pra frente. E agora eu vou pegar esse aqui, ó, que a gente comprou lá. E vou colocar a raçãozinha da Zoe aqui dentro. Já lavei o potinho dela. Agora eu vou colocar a raçãozinha dela aqui. Ó, gente. Então ficou assim. A gente tem que comprar a ração dela, né? Mas, ó, daí, tipo, tu abre aqui, vai fazendo assim, ó. Daí ele passa desse compartimento aqui, ó, pra cá. E passa aqui por baixo. Então é muito melhor, né? Não fica com cheiro de ração daí no armário. E, ó, fica bem organizado. Agora a gente vai ter que comprar mais raçãozinha pra ela, né? Que tá acabando. Mas vai ajudar muito, assim. Daí a gente só pega, abre aqui e coloca no potinho dela. Ó, ó. Tá comendo de boa. Que milagre. Sabe por que tá aparecendo no YouTube? Ela tá comendo de boa. Tá ficando gente? Sabe por que tá aparecendo com um monte de gente? Meu Deus, o que que deu, né? Ela tá doente, eu acho. Gente, então aqui em cima ficou assim, ó. Coloquei aqui todos os cremes de leite, leite condensado. Coloquei aqui algumas bolachinhas, aqueles biscoitinhos, o pão. Lá atrás tá a granola, a berriflocos, o nescau, ó. E aqui tá todos os potinhos com açúcar, trigo, arroz, feijão. E daí aqui embaixo tá pra repor, né? Tipo, todos os itens fechados, ó. E aqui embaixo tem algumas canequinhas e algumas coisas abertas. Porque aqui eu quero comprar uma caixa pra colocar tudo isso aqui dentro, né? Pra não ficar assim jogado. Na geladeira eu só coloquei as coisas aqui, ó. Porque eu vou conseguir organizar só amanhã quando for comprar as frutas, né? E as coisas, ó. Deixei uma organizadinha, ó. Coloquei as coisas aqui, ó. Ó, não tem nada de fruta e verdura, a gente tá realmente sem nada. Daí aqui eu coloquei o suco, o leite, ó, os ovos. Tá basicamente assim. E aí E aí Chegamos em casa, agora vou mostrar pra vocês Tudo que a gente comprou, tanto na verdureira, né, e no açougue Eu comprei essa páprica picante porque eu queria muito pra fazer carne de panela, né Eu vejo muita gente usando, então eu queria testar Então eu comprei esse potinho aqui A gente comprou bastante, assim, mas é porque eu vou fazer marmita da semana Então eu vou usar tudo, acho que amanhã ou terça pra fazer as marmitas Então é por isso que a gente comprou bastante coisa Ó, compramos tomates, bastante tomate Uma penca de banana Dois alhos Dois abacates verdes, que não tinha mais maduro Aqui tem ameixa Três cebolas roxas Aqui eu comprei salsinha e cebolinha já cortadinho, sabe Pra poder congelar Daí aqui comprei limão, que a gente gosta de tomar limão espremido, né Quatro batatas Quatro cebolas Duas mangas Daí aqui também comprei amendoim japonês Mortadela Defumada Massa de tapioca Porque a gente gosta muito de comer tapioca com carne moída, né Daí a gente comprou frango empanado Caso vocês queiram saber, tem gente que tem curiosidade Ó, o frango empanado a gente pegou seis, deu vinte reais Daí a gente pegou um quilo de peito de frango, deu vinte E daí a gente pegou dois quilos de carne moída e deu setenta e quatro A gente pegou bastante carne moída porque eu vou fazer tanto pra comer com tapioca Que a gente gosta de comer todo dia tapioca E pra fazer as marmitinhas Então é por isso que a gente pegou bastante E também peguei essa trufa de prestígio porque eu tava com vontade Ó, agora eu só vou colocar as carnes aqui no freezer, né E depois eu vou higienizar todas essas frutas e guardar na geladeira com vocês Ó, gente, tirei tudo dos saquinhos, ó E agora eu vou higienizar tudo Que era o que eu tô terminando de lavar a louça ali E daí eu vou limpar tudo, né Higienizar tudo pra colocar na geladeira Como a gente ainda não tem fruteira, eu vou ter que colocar as frutas na geladeira também Menos a, acho que a banana e mais algumas outras frutinhas Mas o resto vai tudo na geladeira Coloquei aqui as frutinhas, ó Colocando os potinhos, ó, pra ficar mais organizado Como eu falei pra vocês, a gente não tem fruteira Então eu vou deixar as frutas aqui na geladeira Enquanto a gente ainda não tem fruteira, né Mas quando tiver, daí esses aqui, ó, ficam tudo fora da geladeira E aqui embaixo eu organizei assim, ó Eu coloco aqueles potinhos, né, eles são meio pequenos Mas eu vou montando assim, ó Os tomates em cima do outro, ó, os limões Coloquei as duas cenouras aqui, as cebolas, as batatas Ó E fica bem mais organizado, né Não fica tudo jogado assim Então assim a gente consegue se encontrar bem mais fácil É... eu acho melhor assim Porque daí não... eu vejo tudo que eu tenho, sabe Porque se ficar tudo jogado aqui dentro Fora dos potinhos É... eu não consigo ver tudo Então... ó Eu faço assim e fica bem mais fácil pra... Pra ver no dia a dia, né E só falando de novo, gente Tem bastante coisa assim de fruta, verdura Porque eu vou fazer marmitinha Então eu vou fazer marmita acho que daqui uns dois dias, eu acho Por isso tem bastante coisa E eu vou gravar tudo pro canal, tá bom Fazendo as marmitinhas, tudo bonitinho E daí agora a única coisa que falta É colocar essa tapioca aqui, ó Um potinho E daí agora eu vou colocar isso aqui na geladeira Gente, então agora eu terminei de organizar tudo, né Coloquei todas as coisas no seu lugar Coloquei todas as coisas na geladeira, no armário Então agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a organização Como que eu organizei tudo certinho E também, depois de mostrar tudo Vou mostrar quanto que deu o valor total Ó, então aqui no armário, nessa primeira parte Ficou assim, ó Como eu falei pra vocês, aqui ficaram todos os potes com os mantimentos, né A gente comprou esses aqui pra ficar bem mais fácil Mais organizado Mas eu quero comprar mais pra poder colocar assim, ó Aveia em flocos, colocar granola Eles ficam bem organizados E aqui embaixo ficaram as coisas fechadas, né E aqui embaixo é mais uma baguncinha que eu tenho que comprar Aquela caixa, né, que eu falei pra vocês Pra organizar todas as coisas que estão abertas Daí aqui na geladeira Ficou daquele mesmo jeito que eu mostrei pra vocês, ó Só coloquei a tapioca ali em cima Mas ó, tudo aqui, bonitinho Daí aqui ficaram as verduras, né, legumes E daí aqui na porta ficou assim Vindo aqui pro freezer O freezer eu não consegui organizar tanto Aqui tem um frango que a gente já tinha Então eu deixei aqui Aqui tem extrato de tomate Aqui eu troquei só o potinho, né Que a gente comprou a salsinha e cebolinha E daí eu coloquei a etiqueta que veio nele Coloquei aqui, ó, pra gente usar Daí aqui eu coloquei as polentas As polpas de suco, né, que a gente comprou pra testar E daqui o freezer tá mais desorganizado Porque eu só coloquei as coisas literalmente aqui, ó Porque não tem nem mais espaço, né Eu não separei a carne moída em porçãozinha, né Nem os frangos, assim Porque como eu falei pra vocês Eu vou fazer as marmitas Então eu vou fazer tudo junto, gente Não precisa, tipo, separar, sabe Daí aqui, ó, nem tá abrindo direito Mas aqui tem os peixes Aqui tem o bife que a gente vai fazer agora Já vou até tirar aqui E aqui embaixo tem o frango que a gente comprou Aqui a carne moída E aqui tem o brócolis também que a gente comprou Ó, gente, então eu peguei aqui, ó O valor de todas as compras que a gente fez, né Essa aqui é do atacadão Essa aqui é das frutas E essa aqui é das carnes, né Com algumas coisinhas Então, ó No atacadão deu R$535,33 Frutas deu R$61,40 E essa aqui das carnes Com mais algumas coisinhas que a gente comprou Deu R$145,40 Então, gente, o valor total deu R$742,13 Eu fui ver meu vídeo, né Da primeira compra do mês E essa compra que a gente fez agora Deu R$22,00 mais caro Do que a primeira compra que a gente fez Então tá... tá certinho, gente Nossa compra deu R$742,13 Como vocês viram Tá no que a gente pretendia gastar Então é isso, gente Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Eu gosto muito de filmar a nossa compra do mês, né Porque quando eu tava quase casando, né Eu procurava muito esse tipo de conteúdo Pra ter uma noção do que comprar Ter uma noção dos preços, né E eu espero muito ter ajudado você de alguma forma Então é isso, gente Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, tá bom Não esquece de deixar o seu like Se você gostou do vídeo, tá bom Porque assim o YouTube entende Que você gosta do meu conteúdo E ele vai te entregar mais vídeos meus Também não se esquece de se inscrever No meu canal aqui embaixo, tá bom Porque assim ele vai entender mais ainda Que você gosta dos meus conteúdos E você sempre vai receber uma notificação Quando eu postar vídeo novo E também me siga lá no Instagram Manu Pedrini Que eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia por lá Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau